e fala aí galerinha seja bem-vindos a mais um vídeo do canal trazendo aqui galera pode antes né atualização né comprometido vamos trazer um vídeo aqui falando sobre essa atualização vamos conferir novo inseto lembrando eu entrei ontem consegui ver encher a barra mas infelizmente galera não consegui gravar o vídeo ontem porque sai 9 horas da noite o atualização né então aqui galera uma defesa eu perdi preço aqui mas isso aqui eu ganhei então defesa ganhei 30 troféus tá bom galera defesinha tá mais ou menos chegando aqui galera vou bater ajudar ali né na defesa das minhas formigas e recrutar ou deixar aqui uma plantel aqui né nós já vamos estar atraindo aí o primeiro e a nossa primeira o primeiro inseto né mas de qual que é eu já sei qualquer galera mas vamos ver aqui no vídeo né eu não não atraí nenhum no mapa ainda então eu vou até abrir o espaço aqui para nós poder vamos ver vamos ver os piscos aqui mesmo e nossa noite ali verde é muito da hora eu acho muito estender muito bonito mas aqui né parece que galera agora lembrando tem os ovos de fácil aí pelo mapa e você vai conseguir suplemento que é obra de resina as outras que eu peguei deixei seis galera vamos clicar aqui e tá aqui galera é um estilo de um bom tesouro rinoceronte aqui eu não sei os status então nós vamos estar conferindo vamos sair atraindo dois nesse vídeo aqui então eu vou atrair o primeiro né eu tinha o primeiro e já vai começar a preencher aqui o segundo e aqui tem cinco ovos de páscoa que dura no mapa a gente está colhendo né lembrando que pode vim pode vim pernil de inseto e resina até o momento né lá é vermelho galera pelo mapa dá para ver que o bicho vai vermelho lá então vamos aqui destruir o formigueiro vermelho lembrando galera não esqueça aí deixa aquele like aí vai ajudar bastante é lembrando que eu não tô jogando um jogo focado galera igual jogar antigamente hoje em dia mesmo só gosto de gravar assim atualização alguma coisa de novidade que não precisa ser foco né já tá jogando para poder gravar e eu tô jogando outros jogos eu também gravo outros jogos mas esses dias aí tem muita atualização então por isso está tendo muito vídeo de pó que tinha um jogo que eu queria que tivesse atualizações ou tivesse um remake aí uma parte 2 aí mais uma mais novidades diferentes né um pvp diferente eu não consigo mais jogar focado esse game galera jardim tá aqui ontem eu plantei duas plantações infelizmente eu não conseguia contigo de flor que eu tenho não conseguia nenhum ainda o pulgão aí tá de mal comigo não quer aparecer a hora ou ele vai aparecer lembrando galera aí as recompensas eu já tava para desistir de buscar esse pulgão mas devido aqui todo dia vão dar de 200 a 300 até mil de melado ela já tá bom então não temos muito o que falar né não podemos falar muita coisa aqui né tá bom gostei melhor coisa no momento certo né 215 de diamantes eu tô pensando em comprar um skin vamos conferir as skin aqui do evento ó ó aqui uma princesa é como se fosse um ovo né bem interessante na coisa diferenciada isso aqui como se estivesse carregando a flor do jardim né que tá aí focado no jardim é ótimo ótimo skin vamos aqui capturar ele e enquanto nós atrai o outro né nós vamos fazer a fusão de nível 2 vamos ver se nós conseguimos aqui ó bonitão muito bem trabalhado né muito bem trabalhado a única o erro que eu acho galera é os besouro tem o mesmo efeito que é é o mesmo ataque então ele podia para me dar uma corrida depois dá um ataque né seria diferente né depois ele dava uma arrancada para frente como se fosse como se fosse tipo muito inseto aqui galera deveria ter uma mecânica diferente é aqui a mesma coisa que eu posso copiar o rinoceronte tá com um pouquinho a mais de vida ou de velocidade e muda skin que pra mim assistir que é mais top que tem os rinoceronte né a vez também é muito bonita mas o modelo desse aqui é muito bem trabalhado né as pernas da frente o detalhe da frente muito da hora o tanto que fica até fácil né não muda dificuldade que você já conhece o ataque dele na minha opinião ele tem mais velocidade que o rinoceronte o poderá com o ataque logo muito rápido ele já funciona já vai atacar o vermelho é muito rápido e podia dar dois ataques seguido também é para deitar a galera galera acha que ele é igual aos outros né conseguimos capturar então já deixamos o primeiro capturando vamos enquanto isso fazer a fazenda de pulgão não é galera vamos aqui é já vou tentar ser escravizado na uma vez os status dele e lembrando aí galera temos grupo no nosso discórdia e quiser entrar será muito bem vindo o link na descrição e vamos aí em busca de novos jogos também para poder gravar no momento eu estou gravando aí o eu estou mestre buscando aí o o mítico né eu acho que é o grão mestre não é senão acho que pelo mestre não sei galera tô chegando aí eu vou gravar alguns vídeos aí nesses dias aí gravando pouco chance devido aí ter saído muita novidade na parte 2 da atualização e e novo evento aí não eu não tinha manda que destruir eu uma lagada aqui se conectou tanta formiga aqui que fez um pouco agora recarregou tá normalzinho eu tô com 157 aqui de melada então talvez não vamos fazer ter que conseguir uma plantação em busca desse pulgão que não quer aparecer galera então ação não quero não quer aparecer e o meu amigo rapito né e agora o vídeo do canal dele é blue esquecer alguma coisa lá galera a trava por chance também quem que galera vou deixar o link do canal dele na descrição fortalece aí deixa que lá e claro no canal dele se esqueça daquela força do conteúdo maneiro é ele é bastante dedicado ele estuda o conteúdo bastante ele consegue galera você tem uma noção ele consegue passar a colmeia no duas vezes no mesmo tempo ele pega duas recompensas no mesmo tempo imagina eu nunca vi alguém fazer isso entendeu é o único cara que tem esse vídeo no youtube galera então se a galera quiser eu reagir no canal o vídeo dele passando as vezes aí no mesmo no mesmo tempo eu posso trazer o canal para vocês verem que é verdade galera olha escravizando ele já né daqui a pouco nós vamos estar olhando ele é muito esforçado galera joga muito e não é só dedicação habilidade também né e lembrando eu jogo no aparelho mobile eu jogo pelo emulador galera devido meu celular não suportar gravar e jogar ao mesmo tempo e já é costume também né não é de hoje que eu faço isso galera então não vou mudar o que eu sempre fiz não e o conforto de gravar no pc eu gosto bastante e eu não passo mais a colmeia lembrando que as últimas vezes que eu passei foi em live eu acho que ainda está registrado aí galera conseguimos prender os 10 formigas aqui né então é o 10 pulgão quer dizer então não consegui 40 de melado então não consegui plantar duas plantas isso é muito bom e lembrando galera devido ao evento aqui ter chegado nós vamos completando a outra ele deve ter chegado está dando melado aqui como recompensa nós vamos conseguir fazer o upgrade da nossa é câmera de armazém de água nível 3 não possa para nível 4 então aí você aumentando você tem você libera novas flores né ó como isso aqui fala ó semente ajuda no crescimento das plantas também beber água transplante para sua colônia também mas não fala do liberamento de novas plantas né deveria falar galera é uma coisa que eu acho que vai complementar e no tempo vou plantar duas dessa galera nunca plantei duas de uma vou plantar duas dessa melado é insuficiente agora chega então vamos ver é insuficiente porque tá faltando quantas três melado galera é para acabar vamos fazer alguma coisa aqui vou no ninho das formigas e fogo nem que eu gasto no recurso e vou sair rapidão aqui desse um pouquinho de melado vai ser muito bom em resina e portanto a família um pouquinho de resina galera que vinte e nove mil e oitocentos vou para mano um pouquinho assim quando a gente vai fazer nada deixar para mano e não tem entrar né de quanto recurso insuficiente mano 30 feio para nós vem aí eu acho que anúncio né você anúncio o pvp né então esse galera eu esse que vou deixar para depois então já vou aqui daquela analisada no nosso besouro rinoceronte né e galera é por aqui eu consigo ver os status né que se comparar né esse aqui também não saúde máxima velocidade média e velocidade normal né de ataque média de velocidade normal fraca então vamos para especial temos aqui o outro né e tem um pouquinho a mais de velocidade de movimento ataque bem parecido mas agora nós vamos com o ponto que interessa que é esse novo besouro chegou e também vamos ver o nome dele né não deixa ver com flores velho foi isso eu não entendi ah tem final né é isso cara velho das flores aqui existe esse besouro é desistir galera não duvido não hein então ele é mais potente que os outros galera ele é mais forte que todos os rinoceronte tem mais velocidade de ataque tem mais velocidade de movimento isso que eu falei que tava diferente lá a velocidade de ataque dele né então eu consegui ali é perceber a diferença ele tinha mais velocidade que os outros então galera bem interessante então olha o desenho dele apesar que eu acho isso aqui muito bonito também ó falar pra vocês esse verde que eu achei muito bonito naquela tem mais detalhe né é isso bom então se você tá jogando o game galera aproveite um besouro aí muito forte pega o máximo que vocês conseguirem e passa a fusão galera eu vou atrair o outro né segundo nós já vamos aqui nesse vídeo pegar ele também vamos aqui subir isso aqui para cima né não subir o que não subir um escorpião tá bom subir o vestíbulo vamos aqui buscar ele né ó tem um tipo de páscoa aqui não peguei um tipo de páscoa e não é bom lá galera eu já vai aproveitando as oportunidades e prontinho lembrando que vocês podem capturar duas durante dois dois anos durante o dia então depois lá para nove horas da noite vai resetar né que vocês vão conseguir capturar mais tem limite mas galera tem um prazer grande prazer grande pra vocês né porque vai no dia vai do dia 31 até o dia 17 ainda nesse mês que vem pra esse mês novo né então vão ter grande chance de você pegar ele nível 3 talvez nível 4 se você for bastante dedicado depender muito do seu jogo galera entre aí no nosso discord né um convite aí para vocês ative o sininho aí do canal também para não perder nenhum vídeo galera fortalece também assiste outros vídeos do canal também eu gravo outros jogos o momento aí é pouco antes eu ainda não parei de gravar galera devido ter muito escrito muito pedido eu tenho uma conta também que tá bem avançada foi um jogo que eu gostei bastante né então pretendo aí gravar alguns vídeos aí né como é que eu gravo outros jogos eu tô focado ali no honor kings né mas eu vou trazer vídeo do honor kings e tem outros jogos também que eu quero trazer vídeos para o canal e vamos aqui finalizar né o escara velho né das flores fazer a fusão por nível 2 o besouro bem da hora se eu conseguisse deixar nível 3 seria uma boa gostei bastante desse besouro hein bem bonitão né pena que não dá para fazer x1 de besouro rinoceronte para quem não sabe ele ele é um besouro pacífico né só ataca quando é atacado então não tem o que fazer galera e fazer x1 com outro inseto é injusto enfim não é muito injusto entendeu mas eu já fiz a análise dos besouro rinoceronte é o mais forte ao capturar vamos esperar escravizar ele não fazer a fusão enquanto isso vamos dar uma rodada pelo mapa caçando aqui o ovo de páscoa né daquela olhada que nós acha possa ter dispensar as suas ligas e vamos ver por aqui não tá né eu acho que deve falar para parte de baixo a parte de cá ó a do família de fogo lá que ele tá pra lá o vídeo vai ficar um pouquinho grande mas aí é um conteúdo da hora para vocês né é importante é trazer o conteúdo aí falar um pouco sobre o que eu acho do inseto que ele pode ser um besouro titular ali na equipe nível 3 ele é considerado a criatura nível 4 né galera lembrando que ele é especial ele é como se fosse uma criatura dourada né então é bastante interessante você entender isso lembrando galera vou trazer um vídeo aí utilizando algum poderes das flores aí para vocês vou combinar né fazer uma combinação e tem uns aí que atrai inseto captura automático e aí por diante pena que eu não tenho tanto espaço assim né eu queria ter para poder acumular muito inseto seria muito legal galera mas infelizmente é 4 e 6 diamante né e eu tô sofrendo para pegar 250 então tô jogando igualmente a vocês só que eu jogo desde o começo o game né se eu perdi ali no lançamento uma semana e não tenho nenhum que fala não tem nenhuma um brinde ali né para você gravar pocket antes nunca me deram um diamante por gravar esse jogo entendeu então quem acha que eu tenho que patrocinar alguma coisa não tem nada galera nada desse jogo não já tive de outros assim mas não chegou a evoluir entendeu os jogos que eu comecei a patrocinar e os jogos não foi para frente o pocket antes quase que caiu né conseguimos vamos aqui fazer a fusão né lembrando aí galera lembrando que minha câmera está bastante evoluída é são 95% de chance então só vamos hein zonar 15 perninha de seto né gasta bem pouquinho bom é isso nível 2 está aí galera lembrando que não aumenta o status né eu acredito que não aumenta o status de mostrar nível 2 e já mostra do nível 1 então não adianta eu vir aqui falar aumentou não vai aumentar entendeu aí galera o vídeozão para vocês é atingimos aqui a meta de dois insetos por dia fizemos fusão fizemos colher uns 10 ovos de páscoa pelo mapa zeradinho para vocês e agora galera quase os próximos vídeos aí trazendo para você escolher na o jardim vou fazer alguns vídeos sobre as flores aqui e eu contei com a presença de vocês e também outros jogos galera que eu estou gravando aí que eu vou focar no futuro né porque antes é só continuar a atualização cuidados e eu não estou jogando o jogo try hard ele ficou não teria para mim resina ali o doce para fazer o upgrade dos recursos né que está precisando bastante ó eu tinha que ter 70 formigas aqui galera o par minha câmera já que era para tal fada nível 12 eu parei a rainha aqui para vocês ver ó precisava de 100 mil resina então são coisas aqui que eu abandonei há muito tempo entendeu que meus colegas tudo já tá no nível máximo inclusive um hobbit hobbit eu acho que é hobbit 36 não tem carro uma coisa assim ele já tá com 26 mil troféu no pvp galera eu tenho 3.400 eu abandonei o game entendeu então eu só gravo aqui mesmo é pra galera né que me acompanha entendeu então eu não fui injusto ali abandonar galera o papel não foi esse galera então eu consigo trazer um conteúdo aí básico né mas aquele conteúdo ali a tô brigando pro top rank a tô brigando minha conta ser a melhor não galera suave meu eu não consigo entrar em clãs não consigo ter clã porque galera eu preciso o meu colega o robert até mandou um convite pra mim não consigo ficar em clã que eu não consigo ficar fazendo a ação ali todo dia de nove mil de recurso de cada um não não é não tem jeito galera infelizmente não consigo fazer cooperativa todo dia o clã é um canal você paga um prejuízo galera você precisa dedicar a gravar o vídeo editar uma capa renderizar um vídeo entendeu um tempo que hoje em dia tem muito pouco pra mim em vista de antes que hoje em dia é tem filho novo em casa entendeu então tem que dividir um pouco tempo outras coisas para fazer no dia a dia mas eu faço o máximo que trazer vídeo pra vocês então conto com o like e entrar no discórdia e será bem-vindo estamos ali tentando chegar a meta de 500 membros no discórdia lembra que o canal estamos chegando a 12 mil né falta em menos de 70 pessoas para chegar a 12 mil inscritos lembrando que os inscritos não são só de um jogo são de jogos divididos então em risco passar a pegar mais views mais like outros não porque o público é dividido mas aquele público leal que é o público gg né que chega aí pra somar e cheguei pra ajudar em todos os vídeos é um diferenciado ela ajuda bastante inclusive eu vou falar aqui vou mandar um salve aqui com um brother que é membro do canal que é um opção que surgiu pra quem quiser ser membro né não é obrigatório mas ali para tá apresentado no discórdia trocar idéia livre pedir alguma dica eu faço galera o cara que me segue daquela força no canal que é o nome dele aqui pra vocês e o único membro do canal no momento é o venus gt da do canal parte olha aí ficou até o nome do clã galera muito bom eu tentei participar do novo arte né mas infelizmente expulsaram mas me convidaram de volta não sei se eu voltar porque o mim eu queria que seja um peso né porque não vou conseguir ajudar sempre galera e talvez no gt da novarte brabo valeu aí meu irmão que apostar é sendo bastante aí falou aí galera vou nessa vida ficou muito grande e o próximo vídeo ou galera fui e aí